Atenção Não adianta mais chorar Toda história de amor Tem começo, meio e fim Até gosto de você Mas gosto muito mais de mim Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Encontrei outra paixão Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Se eu tô bem e você tá mal Isso é problema seu Já dei a volta por cima Meu amor, você perdeu Até fala que me ama Chora e diz que é minha fã Hoje eu tenho outro amor Vê se passa amanhã Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Encontrei outra paixão Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Encontrei outra paixão Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Se eu tô bem e você tá mal Isso é problema seu Já dei a volta por cima Meu amor, você perdeu Até fala que me ama Chora e diz que é minha fã Hoje eu tenho outro amor Vê se passa amanhã Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Encontrei outra paixão Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Vacilou, virou ex Quem não cuida perde a vez Toma isso de lição Encontrei outra paixão Vacilou, virou ex Posso até te perdoar Mas atrás não vou voltar Voltar Subtira outra paixão Vacilou, virou ex Em português, virou ex